Oi gente, eu sou Marina Blanc e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês 7 dicas para você escrever melhor, para você aprimorar a sua habilidade na escrita, para você escrever melhor os seus livros, aprimorar cada vez mais as suas histórias. Mas antes do vídeo de hoje, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você poder receber todas as novidades aqui no canal. Então vamos para o vídeo! A primeira dica para você escrever melhor cada vez mais é você ler muitos livros, ler livros principalmente do mesmo gênero que você, para você pegar umas ideias, pegar estilos de escrita de outros autores. Isso também te ajuda a aprimorar mais o seu vocabulário, ampliar seu vocabulário, aprender novas palavras com outros livros e além de essas outras histórias também te darem certa inspiração, porque principalmente se você ler alguma coisa que você gosta e principalmente se você escrever algo que você realmente gosta. Então escrever de um gênero, ler um gênero que você gosta muito, que vai te dar inspiração, vai aumentar seu vocabulário, você vai aprender novas formas de escrita para você implementar no seu livro também. Já pegando um gancho na inspiração, a segunda coisa é você buscar mais inspiração. Você tem que fazer alguma coisa, sabe aquela coisa que quando você faz, você nem vê o tempo passar, parece que o tempo passa mais rápido quando você está fazendo, você gosta, aquilo te dá prazer em fazer aquilo. Para mim, por exemplo, uma coisa que me dá muita inspiração é eu passar um tempo olhando para a natureza, observando os pássaros ou então ouvindo minhas trilhas sonoras de filmes. São coisas que me dão inspiração. Mas você precisa descobrir o que dá inspiração para você, o que traz inspiração para você. E é isso que você tem que fazer quando você precisar de novas ideias. Quando você quiser ter novas ideias, busque inspiração fazendo essas coisas que você gosta. A terceira coisa é justamente você... Just... É justamente você diversificar o seu vocabulário. Você pode fazer isso lendo livros também, que você vai aprender novas palavras com outros escritores. Mas você também consegue, por exemplo, evitar repetição. Você ficar repetindo demais as palavras fica chato. Vou dar um exemplo para você ver como que fica chato e cansativo isso. Maria estava comendo sorvete. Maria entrou no ônibus. Maria deixou o sorvete cair no chão do ônibus. Maria sentou e ficou triste pensando no sorvete que caiu no chão do ônibus. Olha só como é que repete tantas palavras que já fica... Fica chato. Você não quer mais saber o que aconteceu com a Maria, com o sorvete, com o ônibus, porque repetiu tanto aquelas palavras que eu não quero mais nem saber daquilo. Tenta evitar ao máximo ficar repetindo muito as mesmas palavras na sua história. Quando você perceber que você está repetindo demais as palavras em um mesmo parágrafo, uma mesma frase, coloca lá no dicionário de sinônimos. Vai aparecer várias palavras semelhantes, palavras até mais rebuscadas. Tenta não rebuscar muito também para não ficar pesado, não ficar autoral. Você tem que ser autoral na sua história. Tem que mostrar uma marca de como você realmente fala. As pessoas querem ver isso. Elas querem ver por que elas iriam ler o seu livro, não o livro de várias outras pessoas mais famosas. E o que essas outras pessoas, esses outros escritores famosos, fizeram para ficarem famosos? Eles foram simplesmente autorais. São marcas de autoria deles. Você tem que ser você mesmo na sua história. Mostrar um pouquinho... Cada personagem tem que ter um pouquinho de você. Então, tenta não ficar repetindo demais as palavras e tenta buscar vários sinônimos de palavras para você poder implementar mais, diversificar seu vocabulário para escrever. A quarta dica é você pensar no seu leitor. Para que público você está escrevendo? É um público mais jovem? É um público infantil? É um público adulto? Se você conhecer bem o seu público... Por exemplo, não adianta você querer escrever um livro para adolescente com uma linguagem de 1970, que o jovem não vai entender nada. Ou então, escrever um livro para criança cheio de gírias adultas e não vai dar certo, entende? Não vai combinar. O público para quem você está direcionando não vai gostar de ler a sua história. Então, você tem que pensar no seu público o tempo inteiro. Para quem que é o público? Você vai escrever para um público adolescente? Então, usa uma linguagem menos formal, umas gírias de adolescente. Coloca um pouco do seu público dentro da história também. Porque aí o seu público, na hora que for ler, o seu leitor, ele vai se identificar com a história. Então, isso prende mais a atenção do seu leitor. Tenta usar uma linguagem mais parecida com a do seu público. A quinta dica é a prática, a frequência. Você tem que criar uma rotina de escrita. Você tem que desenvolver o hábito de escrever todos os dias, pelo menos um pouquinho. Se não for, por exemplo, escrever o livro em si, mas tentar escrever um blog, um diário. Escrever num diário é muito importante. Eu já fiz um vídeo explicando os benefícios de se escrever num diário. Vou deixar o card aqui, se você quiser ver. Mas é muito importante você ter esse hábito de escrita. Porque quanto mais você escreve, melhor você fica nisso. Por exemplo, quando eu pego um livro que eu escrevi com 12 anos, o primeiro livro que eu escrevi, e eu comparo com um livro de quando eu escrevi com 15 ou 16 anos, é muito diferente. Não que o primeiro livro não tenha ficado bom, mas o jeito de escrever, o rebuscamento das palavras, a quantidade de páginas. Eu consegui fazer o livro ter mais páginas, encher mais a história, detalhar melhor as coisas, a ordem dos acontecimentos. Tudo foi melhorando aos poucos. Quando eu cheguei no décimo livro, se eu comparar com o primeiro, por exemplo, é muito diferente. Tanto que eu melhorei nesse processo todo. Prática é muito importante. Você tem que escrever sempre. Não pode perder o ritmo. Não pode parar. Tem que criar essa sua rotina de escrita. A sexta dica é você tentar ser o mais objetivo possível. Você passar com clareza as informações. Não ficar enchendo linguiça. Às vezes sua história não dá muita página, e você começa a enxertar informação desnecessária, só para ficar maior. Não faz isso, porque você vai estragar seu texto. Às vezes o seu texto está perfeito, está show de bola. E aí você vai só para deixar o texto maior. O que muitas pessoas acabam fazendo, porque às vezes vê aqueles livrões de 500 páginas, e quer fazer igual a esses grandes autores que escrevem livros gigantes dessa grossura. Mas não tem necessidade. Escreve o quanto você precisar escrever. Não fique enchendo linguiça só para aumentar o tamanho do seu texto. Se precisar aumentar o tamanho do seu texto, aumenta a fonte, aumenta a margem, que tudo isso aumenta a quantidade de páginas, e dá uma leve impressão de que você escreveu para caramba. Mas não fique enchendo linguiça, porque isso vai deixar a sua história arrastada, cansativa e bem chata de ler. E a sétima e última dica é você anotar as ideias o tempo inteiro. É muito importante você estar sempre anotando todas as ideias, porque como eu já falei em vários vídeos aqui no canal, as ideias elas vêm do nada. As ideias aparecem quando a gente menos está esperando que elas apareçam. Então quando aparecer a ideia, se você estiver andando no meio da rua, se você estiver tomando banho, se você estiver cantarolando por aí sem motivo algum, a ideia vem na sua cabeça, escreve ela, anota num bloco, anota num caderno. Eu tenho um caderninho de ideias, que eu vou anotando as ideias dos meus livros. E às vezes eu também anoto aqui no bloco de notas do próprio celular, porque aí o celular é uma coisa que eu carrego comigo em todo lugar. Então aqui tem todas as ideias para vários livros meus. E não deixe de anotar suas ideias, porque elas vão fazer toda a diferença na hora que você for escrever a história. Porque às vezes a gente dá uma travada, sabe? Não sabe mais por onde começar, ou como continuar a história daquele ponto que parou. Mas aí você tem um banco de ideias lá, que você pode pegar e brincar com aquilo depois no seu texto. Porque eu sei que uma coisa que trava muito a gente é você não saber o que escrever. Você quer escrever o livro, quer escrever a história, mas as ideias não vêm. Dá aquela travada, você não sabe mais o que escrever. E aí dá aquela desanimada, dá vontade de parar de escrever aquele livro, desistir dele. Mas não desista. Anota sempre as suas ideias, busca inspiração. Faz tudo isso que eu te falei nesse vídeo aqui agora, que você vai ver que você vai evoluir muito, muito, muito na escrita dos seus livros, das suas histórias. E só lembrando que esses meus livros aqui, O Herói Obscuro, As Sete Memórias e Os Quatro Elementos, os três estão à venda no meu site. O link para você poder acessar e comprar esses livros vai estar aqui na descrição do vídeo. E você pode saber mais sobre eles aqui, ou por esse card que eu vou colocar aqui com explicação dos vídeos, que eu fiz vários vídeos explicando sobre cada um deles separadamente. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já compartilha esse vídeo com seus amigos e comenta aqui o que você achou. E até o próximo vídeo.